E aí, pessoal? A gente tá chegando aqui em Paquietá. Eu tô em Paquietá. E aí, galera? É, eu acho que já estou no embarque, ou desembarque. É, a gente... O pessoal tá sempre lá. A gente veio com catamana de ar-condicionado. Isso é horrível. Absurdo. Nossa, tava tão horrível que a gente até dormiu, gente. Eu fiquei com medo muito. Enfim, a gente dormiu até chegar. A gente vai desembarcar agora. Eu acho que vale desembarcar. Em cima da gente vai ficar preso aqui. Ah, é. No caminho a gente vai gravar, tá? Oi, pessoal. Eu sou o Olap, não, mentira. Nossa, tinha abraços quentinhos. Exatamente, eu mesmo. É, a gente já tá aqui em Paquietá. Como eu falei no take passado. Só que agora a gente já tá literalmente em Paquietá. Já largou as bolsas. Eu acho que eu tô botando a mão na frente do microfone. Ai, que lindo. Pronto. A gente já largou as bolsas lá na casa que a gente vai ficar. Já conhecemos, acho, os donos da casa. Já fizemos nossa baguncinha no quarto, não é mesmo? E só isso, né? É, os donos da casa são bem simpáticos. Eles são bem legais. A gente pegou pelo Airbnb. A gente não conhecia, a gente nunca tinha usado esse serviço. Estamos testando até o presente momento, que não foi nem uma hora. A gente tá gostando. Sim, e eles liberaram, tipo, a cozinha compartilhada, a sala compartilhada. Então a gente pode fazer comida lá. Que é uma rede maravilhosa compartilhada. Tem uma rede maravilhosa compartilhada. Se eles deixarem, eu mostro pra vocês. Se eles deixarem. Se eles não deixarem, me desculpa, eu posso fazer nada. Aí, então é bem legal, assim. Se a gente não quiser comer em restaurante, quiser comer em casa, a gente pode ir fazer comida lá. Mas a princípio, vamos comer uma coisa gostosa, vamos, por favor. Vamos, sem ser miojo, porque a gente tá há alguns dias comendo só miojo. É. Miojo de frango empanado e bolo. É, tipo, tudo isso. Aliás, alguém tá me devendo bolo até hoje. Ok, eu tô devendo bolo. É, elas estão me devendo bolo. Mas eu tenho uma desculpa plausível, porque eu não fiz bolo ontem. Eu estava passando mal. É. Então eu não podia fazer comida. Aí eu fui fazer comida pra ela, ela falou assim, não, só quero um. Aí depois disso, ela falou assim, porra, ainda tô com fome. Por enquanto estamos gostando, vocês vão nos acompanhar na viagem. Vão? Vão. Então vão. Mostra a vista agora. Vamos mostrar a nossa vista aqui pra vocês. Sabe essa coisa horrível aqui? Então. Não é mesmo? Então, né? E falaram que eu tava na pior. Se isso já tá na pior, eu não sei o que ia também. Isso aqui são pedras, tá, gente? Olha como o mar tá baixo. Olha como o mar tá baixo. Tá vendo essa linha preta nelas? Então. É a marca onde o mar deveria estar. Maré tá hiperbaixo. É por causa da lua minguante, porque a maré tá baixa. Sim. Se vocês... É, como se vocês não vão reconhecer, mas... Aqui... Se eu conseguir focar, né? Não vai ficar só de sacanagem. Então... Eita, errei. Aqui, onde eu tô apontando... Vou lá mostrar pra vocês. É onde meu canal começou. E aí, pessoal? Eu não sei se eu tô contra a luz. Bom, são 11 horas, tecnicamente. A luz tá bem em cima, mas... Eu não sei se eu tô contra a luz. Pegamos uma bicicleta alugada, né? Essa aqui é a que eu... Tô... Usando. É a outra lá andando de bicicleta. Porque a gente queria andar, só que a gente foi gananciosa. Pegou bicicleta de 11h30, mais ou menos. Até 5h da tarde. Já pagamos. Vamos ter que usar. E eu não aguentei nem meia hora. Mas... A gente fez umas compras. Pegou alguma coisa pra comer. Vamos pra casa fazer comida. Porque eu preciso comer. Apesar de eu ter comido um açaí. Não foi alimentação. Foi só... Pra segurar a minha glicose. Mas... Vamos lá. Vamos partir. Vamos... Vamos seguir. Cadê a outra? Ela tá vindo lá. Tá vendo? Aquele pontinho vindo lá. Então... Faz graça pra cair mesmo. E aí, pessoal. Tudo tranquilo? A gente tá aqui hoje no... Parque Dark de Matos. Aqui em Paquetá. É... Por enquanto a Steffi tá aqui caçando Pokémon. E o meu celular. É... A gente tá sentada. Porque ela tá pegando todos os Pokémon que ela veio pela frente. Sendo que eu já tenho a maioria. Daqui a pouco a gente mostrar um pouco da vista pra vocês. Não sei. Tem muito que ver, né? Mas... Por enquanto, nessa parte que a gente tá... Mas... A gente mostra. E... A Steffi jogando um pouquinho. E... Então é isso. Daqui a pouco a gente volta aí com mais um pouquinho do parque e a vista do parque. A gente agora tá indo atrás da Ponita. A gente saiu do parque. Estamos indo atrás da Ponita. Mas a gente vai voltar. A gente vai voltar. Mas a gente tá indo atrás da Ponita. Porque a Steffi ainda não tem uma Ponita. Então a gente tá indo atrás dela. E talvez ela seja assassinada. Porque ela está gravando torto. E não está gravando nem minha cara. É... Possivelmente. Eu vou ser assassinada. Então... Tipo... Esse vai ser o primeiro e último vídeo do vlog. Tá? Beijos. Tchau. E aí... E aí... O pessoal. E a gente tá sozinha na casa, por isso que a gente tá gravando. Eles deixaram, mas ainda assim, é considerador de estar ali na casa. O que você tá achando? Assim, só tá me dando mais vontade de vir aqui mais vezes. Hoje foi um dia bem legal e divertido. A gente foi numa casa esotérica aqui em Paquetá. E a gente ficou batendo um papo de uma parada de três ou quatro horas. E a gente ficou sentada lá conversando com eles, assim. E a gente bateu um papo bem legal, bem tranquilo. E a gente descobriu muitas coisas aqui sobre a cidade de Paquetá. Em relação à convivência, respeito entre os livros e outras coisas mais. Então, tá sendo bem legal essa experiência. A gente hoje chegou a entrar no parque. Mas a gente ficou só caçando pokémon lá na entrada do parque. Mas a gente amanhã vai entrar no parque e vai andar por lá. Porque hoje a gente acabou ficando, papeando tanto, que a gente ficou com fome. A gente veio pra casa almoçar quando a gente viu a hora, já não dava mais pra ir no parque. A gente ficou com fome e vírgula. Eu já estava passando mal de estar todo tempo sem comer. Pode continuar. Ela não falou nada. Ela só foi falar quando a gente já estava na rua. Aí ela falou assim, passa a te falar uma coisa. Eu estou passando mal. Então, não é minha culpa. Se ela tivesse falado antes que ela estava com fome, a gente tinha ido pra casa mais cedo. Ela foi falar só quando a gente estava lá na rua. Não, é minha culpa. Concordo? Então, pronto. É sim. Não, não. Você não falou antes. Você tinha que saber. Ah, claro. Eu sou vidente agora, né? Não é porque a gente estava numa casa e eu vou virar vidente, né? Enfim, eu quero mostrar a casa pra vocês, que eles deixaram. Então, a gente vai mostrar a casa pra vocês. E depois que vocês verem a casa, a gente volta pra falar mais alguma coisa pra vocês. Então, vamos lá. Por pura preguiça mesmo, vocês vão ficar. Vão ficar no tripé que eu trouxe vocês. Que eu trouxe não. Que eu trouxe pra vocês, enfim. Como vocês podem ver, ali atrás do meu rabo tem um espelho. Aqui a gente estava gravando janela e tal. A cama que está desarmada. Sim, eu sei. Ela está desarmada. Mas a culpa não é minha. Não, imagina. Aquelas coisas todas ali são suas. Não são, não. A impressão sua. Mentira. Tudo dela, tá, gente? Aí, aqui atrás, a gente tem um baúzinho. Um lugarzinho pra gente botar nossas roupas, nossas coisas aqui. Pra não ficar no chão. Temos um cabideirozinho. Esse chapéu não é nosso. Mas temos um cabideirozinho. E um ventilador. Aí, aqui é a casa saindo do quarto. Banheiro, prazer. Se é que é o espaço deles. Se não gravou a mandala, tem na porta do nosso quarto. Na volta eu gravo. Aí, temos aqui a sala. Aqui é a sala. Aqui. Enfim. É a cristaleira. Obrigada. Eles têm bastante livros. Que eu não me atrevo a pegar, porque nem metade tá em português. A sala é um espaço comum. Todo mundo usa. Ninguém usa a TV. Muito bem. Abre lá a porta. É, muito bom. Aqui é a varandinha. Aqui é a varanda. Também é um espaço comum. Na verdade, a casa inteira. Tirando o escritório. O espaço comum. Uma redezinha gostosa. Um lugarzinho pra sentar aqui fora. Ficar batendo papo. A vistazinha da rua. Coisinha simples. Bem interior. Eu estou acabando quase? Dá pra ver que tá tocando... Não dá não. Não dá não? Não. Não dá não.